E aí rapaziada, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de GVG Vamos fazer isso antes que entre manutenção Porque eu tô super hiper ultra atrasado Caímos contra uma guilda BR Olha que doideira E parece que tá sendo um massacre Mas ok, vamos lá Vamos ver se sobrou alguma coisa interessante pra gente aqui Eu vou tirar o som, inclusive Porque o celular da minha Esse celular aqui É... As vozes desse personagem ficam muito altas Mesmo no mínimo Então assim... Acaba aqui atrapalhando Enfim Vamos lá, vamos ver aqui Não gostei disso aqui não Sabia, não gostei mesmo Esse time de cima aqui é muito difícil Mas esse time aqui é interessante de fazer O DPS que ele pegou foi o Huyong, não foi? Porque é a mais... É melhor aqui Exatamente Só que quem será que ele matou primeiro? A Polite, será? Que foi o first kill dele? Ou será que foi o Rimuru? Eu acho que a Polite é o mais chato, né? Mas a Selene vai revivê-la Sei lá, vou pensar na hora E aqui embaixo Aqui é tranquilo Deveria ser pelo menos, né? Desse jeito aqui Infelizmente não tem som, né? É meio ruimzinho, mas... Ó, a Polite é rápida Será que eu mato a Selene logo de uma vez? Assim? Eu sei lá, velho Eu tô... Eu tô só na viagem aqui, tá ligado? Eu acho que eu vou tentar puxar aqui Melhor, né? Aqui nada que eu faço vai adiantar Eu não posso dar cavalada agora Ah, legal Bosta Ela vai sobreviver mais um turno por causa disso Um monte de personagem pra... Pra politizia Ela vai na minha Huyong, né, velho? Eu não entendi por que ela tá indo na Huyong, sinceramente Eu não vou tentar... Eu não vou arriscar de alguém critar Sem querer na minha... Na Selene ali, não, velho Eu não vou mesmo Caracos Mereço, né? Mas tá bom Ninguém morreu Foi um time safe Acabou que eu falei que ia matar a Polite primeiro A Polite foi a última pra morrer Ih, errou todo mundo Só espero, né, que... Sabia que isso ia acontecer Sabe quando a gente já espera, sabe? Tá ligado? Só que aí meu remoro faz a... Tchau 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 Tchau